O Obsession 13ª temporada está de volta e nosso terceiro bloco recheado de atrações. Primeiro vamos até Berlim conhecer a gastronomia do The Grand. Gente, é um local muito bacana, são vários andares e aí você tem um restaurante, você tem balada, você tem bares, você tem locais para eventos. Um point de Berlim, é uma grande dica, quando for para lá não deixe de conhecer o The Grand, ok? Depois temos Carol Viesi, trazendo mais uma dica gastronômica bem nutritiva, envolvendo chuchu e gato. Vocês vão entender essa combinação fantástica e para encerrar, nós temos meu querido amigo João da Paz, Pedra Grande, Marmos e Granitos, dando uma aula para alunos de arquitetura da Unip, que fizeram uma visita na empresa e foi muito bacana. Vamos lá! Olá Douglas, esse é o The Grand de Berlim, um dos mais famosos restaurantes aqui em Berlim, um dos melhores restaurantes em Berlim. Guten Tag, hallo! Wir haben hier eine ganz tolle Küche, basierend auf einem Hotelgedanken des vorigen Jahrhunderts, transportiert in die Gegenwart. So haben wir tolle Sachen wie Lobster, wie Austern, alles auf der Karte und tolle Fleischsorten. Ganz wunderbare, tolle Fleischsorten von einem ganz tollen Grill, South Bend Grill, der 800 Grad heiß wird. Es ist ein wunderbares Erlebnis, hier essen zu gehen. Man kann hier noch clubben danach, man kann in die Bar gehen und man kann sich rundum wohlfühlen. Danke! und bis zum nächsten Mal.